Oi pessoal, tudo bem por aí com vocês? Espero que sim, sou professora Jênica de Karatê e vamos dar início a mais de uma aula de Karatê, vamos lá então, de esquerda, pouso. Na aula passada, nós fizemos trabalhos de força, lembra? Fizemos abdominal, flexão, hoje vai ser de alongamento para relaxar nosso corpo, tá? Depois que vocês acordarem, é sempre bom a gente dar uma alongada no corpo, dar uma espreviçada, para nós não termos lesão no nosso corpo, tá? Durante o dia, fazer alguma atividade, ajudar a mamãe nos deveres de casa e sentir dor. Então é bom estar fazendo alongamento, você, mamãe, papai, todo mundo é casa, tá? Alongamento é para todos, mesmo quem não pratica nenhum exercício físico, mas é bom estar fazendo alongamento, tá? Então vamos lá, junta os dedinhos, dá aquela espreguiçada gostosa, tira a preguiça do corpo, muito bem, junta os pés, desce. Quem conseguir relar nos pés, pode estar segurando. Abra agora um pouco, não alongamento é bom, a gente está trabalhando respiração. Toda vez que a gente vai respirando, a gente vai relaxando mais, tá? Põe as mãos lá no pé. Muito bem, agora vamos sentar. Estica as duas pernas, segura. Tenta segurar o pezinho, tá? Quem não conseguir, segura na canela e toda vez que for fazer um exercício de alongamento, vai forçando até que consiga segurar os seus pés. Dobre uma perninha, as duas mãos lá no pé. E sempre trabalho de respiração, muito importante, tá, criançada? Bom para relaxar. Você, ó, puxa, solta e vai mais para frente para conseguir forçar mais, né, no alongamento. Exigir mais, né? Juntar agora a borboleta. Segura o pé, chacoalha um pouco as pernas, faz a borboletinha voar. Agora, tenta colocar a testa lá no pé, sempre com trabalho de respiração, vai descendo. Muito bem. Abre aqui, segura os dois pés, vira para uma perna, primeiro de frente. Agora, ó, lateral, força aqui do lado. Troca. Primeiro de frente. Lateral. Lateral. Muito bem. Levanta. Vamos fazer esse trabalho aqui. Dobre uma perna, estica as mãos no chão. Pé inteiro puxando. Troca o lado. Troca o lado de novo. Agora levanta a ponta do pé. Parou no outro. Levantou. Aqui, faz a cócoras com o cotovelo. Força para ver a perninha. Sobe um pouquinho. Abaia as bolsas. A chicotate. Mãozinha no joelho. Gira para um lado. Gira para o outro. Muito bem. Puxa o braço. Troca. Em cima. Troca. Gira o bongolê. Gira um pouquinho para um lado. Depois gira para o outro. Empurra o barrigão. Puxa a cabeça. Relaxa o braço. Puxa para o outro lado. Em cima. Embaixo. Muito bem, criançada. Então, o alongamento vocês podem estarem fazendo. Todos os dias. Você e todo mundo aí dentro de sua casa. Tá bom? Porque é muito importante para a nossa saúde. E para não ter nenhuma lesão no nosso corpo. Então, espero que você tenha gostado do alongamento. Vai fazendo. Que ele é muito bom, tá? E trabalha sempre a respiração. Então, esquerda. Luz. Um beijo. E até a próxima.